Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella, eu andei sumido esses dias aí por conta de compromissos pessoais, mas eu tô de volta e eu vou trazer uma série de avaliações pra vocês e vou começar com uma que eu não esperava fazer, mas que eu acabei ganhando um frasco de presente do meu amigo Fernando Vecchiato. Muito obrigado, Fernando. Ele me mandou o Empire Gold no finzinho pra eu usar e avaliar pra vocês e confesso que esse perfume da Rinodê me surpreendeu, muito bem feito e ele é certamente uma inspiração de um perfume que falta inspirações no mercado. Então se você tá buscando algo na linha do Black Excess, certamente você vai gostar bastante desse aqui. Pelo que diz no Fragântica, o Empire Gold, ele foi lançado em 2019, mas eu não sei se antes ele não existia com outro nome, pois a Rinodê já teve uma linha de contratipos antes de trazer os perfumes originais e parece que alguns ela trouxe pro catálogo com outros nomes. E o Empire Gold realmente parece uma inspiração do Black Excess da Paco Rabanne. As notas dele são toranja, vergamota, na saída, no corpo ele tem maçã verde, notas oceânicas, sálvia, hortelã e no fundo ele tem patchouli, patchouli não, papiro, notas amadeiradas e couro. Mas tem patchouli com certeza, apenas não foi listado porque o Black Excess tem patchouli e a ideia do Empire Gold realmente gira ao redor da mesma ideia do Black Excess de trazer um aroma frutado meio azedinho, meio ácido, com um cítrico muito bem estruturado. Então até diria que inclusive a nota de maçã verde que é listada como coração deste perfume eu colocaria na saída, porque eu sinto bem claro já aquele aroma frutado suculento e meio ácido de quando você morde uma maçã verde. Ela não é uma maçã adocicada que nem uma maçã convencional. E tem aqui a bergamota também arredondando o perfume e a toranja trazendo um cítrico um pouco mais ardido também, que combina muito bem com essa temática. Então eu diria que aqui na saída você tem uma sinfonia, um acorde similar ao que o Black Excess traz, porém focando mais na maçã verde. Poderia ser um morango também, porque é meio azedinho, remete bem. E logo de cara ele traz bastante essa mesma ideia do Black Excess. Eu confesso que a nota oceânica que é listada na pirâmide olfativa deste perfume pra mim ela não é muito evidente. Então isso é um ponto positivo, ele não tem cheiro de calone. Se tem algo oceânico aqui é mais pra arredondar o perfume e trazer o lado mais mentolado junto com a hortelã, que traz um herbal e com a sálvia equilibra também esse aspecto mais cítrico e frutado do perfume. E pra mim a cereja do bolo do Empire Gold são as notas de base, que é como se ele pegasse a base do Black Excess e desse uma anabolizada na base. E nesse ponto é onde eu gosto mais do Empire Gold do que do Black Excess. Porque eu acho o patchouli do Black Excess muito bom, mas ao mesmo tempo ele fica sutil. Ele é perceptível, mas ele é suave, pelo que eu já percebi na minha pele e em outras pessoas usando. Já o Empire Gold, pra mim tem uma sacada muito boa de trazer aqui um coro que é um pouco ambarado, com uma nota de papiro que dá um aspecto amadeirado mais exótico. Pra quem não conhece a nota de papiro, muitas vezes é utilizada junto com outras notas pra compor um acorde de Owood. Então é uma ideia inteligente de trazer mais potência pra base, sem tirar o protagonismo do patchouli, ao mesmo tempo que traz esse aspecto meio exótico, meio ambarado e garante uma coisa que brasileiro gosta muito, potência. Então o Empire Gold, ele consegue ter esse aspecto frutado, azedinho moderno, meio baladeiro, mas ao mesmo tempo ele tem uma base onde o patchouli é evidente, mantém, ou seja, a identidade olfativa do Black Excess, mas dá uma anabolizada, acrescenta este couro meio ambarado e essa nota amadeirada exótica do papiro, que combina muito bem com a ideia e, pra mim, traz uma identidade diferente pra este perfume. A performance dele é muito boa, eu percebi oito horas na pele tranquilamente, ele não some, ele se mantém de certa maneira constante, e o que as pessoas comentam dos perfumes da Rino A.D. serem oleosos, pelo menos no Empire Gold eu não tive esta impressão, eu, talvez nos primeiros segundos na pele ele fica um pouco oleoso, mas a minha pele pelo menos absorveu muito bem, e o perfume ficou perfeito. Eu achei muito equilibrado, bem feito, moderno, e boa projeção. Não sei quanto que ele está custando agora, mas pelo que eu me lembro, os perfumes da Rino A.D. têm um custo-benefício interessante, atraente, ainda mais quando você pega com desconto. Então, considerando que não é fácil achar versões do Black Excess, para quem gosta dele e quer algo mais encorpado, eu acho que vale a pena conferir este perfume, é um acerto da marca. Eu não conheço muito do portfólio da Rino A.D., mas este me surpreendeu positivamente, então foi uma boa introdução a perfumes de uma marca que não é muito avaliada aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal, desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem! Tchau!